A CIDADE NO BRASIL Calma, Simba! O monstro é pelo menos 20 vezes maior do que este navio! Se essa coisa não submergir, irá fazer o barco em pedaços! Você é o capitão, faça alguma coisa! Estou aberto para sugestões! É um peixe grande, usa uma lança! Essa coisa é 20 vezes maior do que este navio! Este navio é 100 vezes maior do que uma lança! Faça os cálculos! Duba, pegue o leme! Vira-os! Preciso da sua tocha em um daqueles barris de óleo! Ele tem que submergir! Boa ideia! Vamos jogar o óleo nas costas dele e tocar fogo! Não! Corremos o risco dela cair em cima do barco e iríamos afundar com certeza! Temos que jogar o barril na cabeça dele! Quando o barril explodir, vai cair direto dentro da água! Devo armar um barril na catapulta? Isso! Só temos uma chance! Se errarmos, seremos comida de peixe! Acenda! Troca! Minha catapulta se soltou! E como vamos atirar o barril agora? Eu atiro o barril lá de cima! Você está louco! E o que acha de ser um mastigado por uma serpente marinha? Está provável! Para de atirar espadas nele e agarrem-se em qualquer coisa sólida! Quando aquela coisa mergulhar, causará muita agitação! Me dá isso! Me desejo boa sorte! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá courem aqui! Lá vou eu! Lá vouui! Me pareceu que o nó ia soltar. Bom trabalho, senhor. Você está bem? Está se tornando uma das minhas viagens menos predilertas. As aventuras de Simbao. Aventuras de Simbao. As aventuras de Simbao. O retorno de Simbao. Segunda parte. Aventuras de Simbao. Tratem de encontrar o máximo de frutas e água que puderem. Vou procurar Dindin. Aventuras de Simbao. 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 Um protetor, deve ser. Então ninguém se machucou. Meu amigo Simba e eu temos algumas coisas para conversar. Por que não recolhe seus livros e volta para casa? Acha mesmo que eu devo acreditar nele? Apesar da aparência, ele é inteligente. Falemos da companhia que tem hoje em dia. Tudo tem uma razão de ser, meu filho. Suponho que vamos partir imediatamente. Sabia que estávamos a caminho? Ah, sim, já faz algum tempo. Como eu disse, tudo tem uma razão de ser. É claro que você sabe que essa pode ser a parte mais perigosa da nossa jornada ou de qualquer outra que faça. Eu percebi isso, sim. Isto diz respeito muito mais do que a vida da princesa e o futuro de Bagdad. Está me parecendo que isto pode ser bem maior do que parecia. Pode ser que você não volte vivo do covil de Turoca. Eu não posso prever isso. Você poderá morrer a qualquer hora. Estou disposto a arriscar. Seus companheiros imaginam um quanto horrível pode ser essa viagem? Bom, eles sabem que se navegam comigo, tudo pode acontecer. Palavras bonitas, Simba. Mas eu te conheço há muito tempo. Sei o que te faz se arriscar. Gostaria que eu soubesse. Turoca irá testar a tua bravura. Caso ele vença, com certeza será o começo do fim do mundo. A boa magia irá desaparecer. A ganância e a maldade irão crescer. Irão abusar da mãe natureza à procura do lucro. Tenho esperança que a magia que me envia... Espere, espere. Não está pensando em levar de verdade aquela garota junto e o pássaro dela? Você e ela têm os mesmos objetivos da vida, Simba. Não posso revelar os segredos dela. Mas digamos apenas que... As feridas no coração dela... São tão profundas quanto as do teu coração. Esse tal Simba tem muita força. É um homem morto. Já que disse, eu ainda penso nele como marido impotencial. Ele tem sorte. Devo reconhecer isso. Mas agora... A sorte dele está para se acabar. E aquele patético velho e suas magias de salão não irão salvá-lo. Onde você acha que vai? E onde você acha? Saia da minha frente. Eu vou para o navio. Saia da frente. Não, 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 não. Não sabe que dá azar ter uma mulher a bordo de um navio? Dá azar também em ter idiotas por perto. Fale a respeito da minha mãe. Ela educou muito mal o filho dela. Bem-vinda a bordo, moça. Saia da minha frente, vesguinho. Veste de dia. Deixe-me olhar esse lugar pela última vez. Vai voltar para cá antes que perceba. Não, acho que não. Terremoto! Boa, suba! A ilha. Para onde está ele? Para onde vão todos os sonhos desfeitos, sabe? Turok. E ele só começou. O mau cheiro da morte está a bordo desse navio, Simba. A maldade não fazia. Bom, agora que está a bordo, vamos expulsar a maldade, certo? Que tripulação mais maluca. Um príncipe imprestável e um suposto feiticeiro. E não esqueça de nosso atirador de facas. Isto é que faz a vida ter algum valor. Se pudéssemos pôr em frascos momentos como esse, hein? Vamos rezar para chegarmos a tempo até a princesa. Vamos conseguir. Como vai, meu príncipe? Olá, Dindin. Sabe, Dindin, o que aconteceu? Como eu me... Isso tudo é passado, meu príncipe. Todos estávamos aflitos com a morte da sua mãe. Nenhum de nós estava nas melhores condições. Deixa eu dar uma olhada em você. Ah, vejo que engordou um bocadinho, mas você não tem comido tanta verdura quanto devia. Como é que você sabe? Olha só para a sua barriga. Eu te peguei. Eu te peguei. Dermot não gosta muito de você. Bom, o sentimento é mútuo. Ele não gosta de homem nenhum. Ah, eu gosto de aves, se forem bem assadas. Eu tenho que ler isso. Eu só pensei que... Já que parece termos tantas coisas em comum, podíamos... Ora, nem sonhando. Eu só pensei que você também não gostava do Turok. Não é do Turok que eu não gosto. É da filha dele. O que você tem contra ela? Preciso acabar de ver. Bom, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ou gritar. Eu sei, Dan, eu te sei. Olha os dois. O jovem príncipe está crescendo. Jamais pensei em ver esse dia. Esse camaleão Admir ainda me deixa nervoso. Acontece que ele está sempre de mau humor, só porque ninguém liga para ele. Ele não come com a gente, não se reúne com a gente. Ele está sempre sozinho. Suas orações foram ouvidas. É bem bonita aquela garota, não? Acho que sim. Você gosta do tipo que te insulta. Agora, lembre-se, você tem que criar a magia dentro de você. Vá bem devagar no começo. Se esforçar, será exorir sua força rapidamente. Você irá gradualmente aprender como criar mais e mais magia. Suas orações, Mave. 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 Uma estrutura impressionante. Obrigado, senhor. Ainda temos que experimentá-la, mas tenho altas esperanças. Desculpe o jogo de palavras. Simba confia muito na sua invenção, não confia? Sim. Nós já passamos por alguns momentos bastante interessantes. Eu também sou meio inventor. Verdade? Jamais iria imaginar. Minhas habilidades não chegam a ser tão evoluídas quanto as suas. Bom, é apenas um passatempo. Todavia, eu ficaria honrado se você desse uma olhada nos meus brinquedos. Estão aí com você? Sim. Eles estão lá embaixo, em meu baú. Com certeza, senhor. Terei muito prazer. Mas que ousadia! Devolva imediatamente meus pretenses. O que foi agora? O Honga roubou a bagagem do menino sorridente. Monstro! Estão aí! iei? Ahahahah. Ahah. Ahah. Ah. Ahah. Ahah. Pegue o elmo. Afastem-se daqui, homens e mulheres. Estou bem. Pode ir. Bom conselho, capitão. Eu podia matar todos vocês bem aí. Admir? Meu nome é Ebris, rapaz. Eu sou o príncipe das trevas de... Eu estou avisando. Se vocês querem viver, façam esse navio dar a volta agora. Não, até que você se explique, Admir. Estou te avisando. Disapareça, demônio do inferno. Não! Mestre Didin! Ele não está morto, Simba. Só está viajando por uma trilha diferente da sua. Estará viajando para sempre, a não ser que faça esse navio retornar agora. Turok só quer o príncipe. Me entregue o príncipe e eu deixarei vocês, seus tripulantes. Simba. Você trabalha para aquele feiticeiro? Você realmente pensa que Turok rapturou o príncipe por um capricho? É tudo parte de um plano. Eu fui enviado ao reino com aparência humana. Faço minhas vítimas entre os jovens, os impulsivos, os inexperientes. Eu os bajulo. Faço com que se sintam importantes. Então, planto a semente da destruição. Eu roubo deles o poder de sonhar. Logo, eles se esquecem. Esquecem a esperança. Esquecem a magia. Eles veneram somente a si mesmos e ao dinheiro. Turok simplesmente aparece e toma conta. E eu vou para um novo local à procura de jovens e tolos. Vou com ele, Simba. Salve, Din Din. Não. Eu dei minha palavra. Pobre capitão. Você olhava fixamente para sua própria morte e não sabia. Sabe? Turok está interessado em devorar as almas dos homens. Eu prefiro a carne. Estou me cansando dessa conversa. Cresce minha fome. E quando eu tenho fome, eu cresço. Afastem-se do rabo dele. Está cheio de veneno. Demônio! Cuidado! Cuidado! Tenha coragem! Cuidado! Cuidado com o rabo dele! Cuidado com o rabo dele! Ei, me abaixe! Fique abaixada! Eu não tenho medo daquele monstro. Então é mais maluca do que eu imaginava. Gustavo! Fale a respeito da minha mãe. Fale. Ela criou um filho muito valente. Queima. 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 Fique calado, seu covarde. Morra mil mortes, demônio! Morra mil mortes. Morra mil mortes. Morra mil mortes. A culpa toda é minha. O mestre Dindin está vivo em algum lugar, meu príncipe. Gosto tanto dele como você. Eu juro que se tiver que navegar em terras que nenhum homem tenha antes posto os olhos nela, irei encontrá-lo e trazê-lo para casa. Mas e Mustafa? Morreu de forma valente. Prestem atenção! Não fiquem parados! Já perdemos muito tempo! Cuidem do leme! Temos um compromisso a cumprir com o Turok. Ponham as galas em posição e vamos dar o fora daqui! Foi corajoso. Essa moça num barco. Acho que a conheço de algum lugar. O diabo a carregue. Maldito Simba! Ele foi muito longe desta vez. Traga a princesa! Acha que pode me subjugar, seu idiota? O futuro pertence a mim e ao meu grupo. Como pode acreditar no bem quando o mal viseja à tua volta? Venha, minha querida. Tenho que aprontá-la para o seu noivo. É como se o inferno tivesse subido à superfície. Não gosto disso, Simba. Aquelas pedras podem ser o nosso fim. É uma cilada muito bem feita, não acha? Seja bem-vindo, Simba. É uma pena que tenha vindo tão longe só para perder. Atena! Nós ainda não começamos a jogar, Turok. Por favor, solte a Atena! Logo mais, minha querida, encontrará seu destino. Tenho uma saída para isto, Simba. Uma maneira que todos irão ficar felizes. Estou ouvindo. Vamos poupar o príncipe. E a vida de sua tripulação. Se você concordar em ser meu amigo, meu amigo muito íntimo. E a princesa? Ela é a isca de tubarão de um jeito ou de outro. Turok, segura-me. Firos! Catapulta! Longar! Teremos que nos preocupar com nossos pés aqui. Siga meu comando, dê a palavra que salvaria a princesa. Sabe que não posso deixar de cumprir. Apronte-se. Vou tentar chegar lá rapidamente e salvar a princesa. Como? Voando. Pense bem, Simba. Eu serei a rainha de toda Bagdá. E você será o meu real consorte. Não haverá nada que não possamos fazer juntos. Nada. Uma oferta muito curiosa, Rumi. Me permita utilizar o equipamento que servirá para nosso primeiro encontro. Em pessoa. Tem certeza que vai funcionar? Na teoria, sim. Esperava ouvir algo mais tranquilizador. Pode ser que você fique desapontada. Não sou do tipo que faz acordos. Pode acreditar, senhor. A vida comigo será muito agradável. Chega dessa conversa estúpida. Ele está preparando alguma coisa. Francamente, você poderia estar fazendo algo melhor do que perder tempo com um marinheiro. Chega de conversa. Traga logo o príncipe ou prepare-se para morrer. Não é o sujeito mais delicado que já encontrei. Diga para o Dubar manter o leme firme. Se ele puder, que mude o curso devagar depois que eu sair. Espero distrair bastante a atenção de Turok. Assim ele não notará. Como é? Acaminha, mulher. Muito bem. Vamos pôr essa coisa para funcionar. Está bem. Mas que loucura é essa? Funcionou. Até agora. Um suicídio muito comandante. Isso. Um truque barato. Olha o que está acontecendo. Não seja invejoso. Não perca seu tempo com esse marinheiro. Mate a garota. Você vai nesse negócio, marinheiro. Mas eu sou melhor. Isto é por Dindim e Mustafa. Bate ele logo, papai, antes que chegue mais perto. Não se preocupe, querida. Já fiz esse tipo de coisa por muitos anos. Olhe a dela. Oh, papai. Está na hora de cair fora daqui. Como ele vai pousar com aquela coisa? Eu nunca me preocupei com isso. Prepara-se, vou te soltar Funcionou Adena, por aqui Adena Foi um belo curso Até parece que podia ter feito melhor Sucesso Nubá, vamos dar fora daqui É como se o mar estivesse fechando Não, é pior Olhe para aquilo Você é o capitão? O que vamos fazer? Por que você não manda o seu pássaro distrair ele? Termo de um falcão Ele não vai te servir como um alvo pessoal Por que você não faz uma mágica com ele? Seria preciso uma mágica tão grande Como uma onda do mar para deter a ele Você é mágica Eu sou uma aprendiz de mágica Ainda estou aprendendo Vamos, faça logo Lá vai Só isso? É preciso muita energia Eu vou te ver Eu vou te ver Tchau, tchau. Dermot, confie em mim. Seu bárbaro imundo! Maldito seja, Silva. Aquela coisa vai cair nos pedaços sobre nós. Vai transformar o barco em pedaços. Se nunca te disse isso antes e se digo agora, tem sido uma honra navegar com você. Te vejo do outro lado, meu irmão. Ainda não, meu irmão. Vamos cair fora. Ainda não. Ainda não. Ainda não, meu irmão. Está bem, capitão. Ainda não, meu irmão. Não. A filha ainda está viva. Como sabe disso? Vejo o Dermot. Ele me parece igual. Exatamente. Capitão Simba. Eu não sei como lhe agradecer. Governe por muito tempo com sabedoria, meu príncipe. E você, minha princesa, tem uma tarefa difícil à frente. Manter este príncipe fora de confusões. É tudo seu, meu irmão. Obrigado. Cala a boca, cérebro de penas. Eu sei que sua patroa está infeliz. Talvez uma longa viagem marítima irá alegrar vocês dois. Do jeito que estou vendo, o mundo está se tornando um tanto quanto civilizado para mim. Se tornando perigoso. Se tornando triste. Muito triste. Mas lá adiante, quem sabe que o mundo nos espera? E lá adiante está nosso bom amigo, Dindin. Eu prometo encontrá-lo, Dermot. É claro. Com uma boa tripulação. Dindin. A boa tripulação. Não, 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 não. Certo. E agora, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL